Olá, vamos para mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. Quem conta quem foi os famosos que ela ficou aqui fora e a lista pessoal é muito grande. O primeiro foi Bruninho Capita, da seleção de vôlei. O segundo foi Joaquim, o terceiro Murinho César. E Rodrigo Mussi, quem ela fez o tatuagem com o nome dele. E o quinto foi João Gomes, e ela ainda brinca dizendo, tomara que eu não tenha estragado o namoro dele. Mas foi uma coisa que foi quando ele estava solteiro. O sexto foi Gustavo Mioto, o sétimo Léo Picom, que ela ainda conta que é um amigo dele. Ah, bom, Felipe Araújo. E o nono foi Xamã, que ela disse que ficou mais tempo com ele. E ainda, pessoal, ela conta que tem mais artistas que ela ficou. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam? Quem ficou com vários artistas? Deixe seu comentário, o que é que vocês acharam disso. E não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.